Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem tatuagem? Não! Você tem vontade de tatuar alguma coisa em inglês? É claro! Então presta atenção que pode dar ruim, hein? What's up, learners? Aqui é o Jânio Silveira, sou professor de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem. Hoje eu vou mostrar pra vocês 5 tatuagens em inglês que não saíram muito bem não. Com alguns errinhos ali de gramática, de concordância, enfim. Então pra você que quer fazer uma tatuagem em inglês ou conhecer alguém e não quer cometer um erro, não quer cometer um equívoco, fica comigo nesse vídeo até o final. Já deixa o like pra ficar feliz, se inscreve no canal, dá um tapa no belzinho pra você ser lembrado de todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Me segue no Instagram, os links estão aqui embaixo pra você conferir, mandar uma mensagem pra mim, interagir comigo, posto sempre dicas de inglês lá também. Então vamos começar aqui com a primeira foto, o nosso querido flash editor vai colocar aqui pra gente na tela. Ela põe na tela flash muito bem, olha só. It's is my life. John Bov. É o que tá escrito aqui nessa tatuagem aqui, deixa eu até vir mais pra cá, agora sim ficou melhor. Então qual que é o erro aqui nessa frase? Bom, essa aí é a música, ele quis fazer uma tatuagem da canção It's my life, né, que se escreve dessa maneira aqui, ó, do Bon Jovi, né. Então, Bom Jovi, então compara só o nome da música It's my life com o nome do cantor. Olha só, não tem nada a ver, porque, ó, It's my life. Na verdade, esse It's, esse apóstrofe, o S que vocês estão vendo aí, na verdade, é o Is. Então é como se tivesse o Is duas vezes aí, ó, é como se falasse assim, ó, It's my life. Você tá repetindo o Is, esse apóstrofe, o S, coloca aí flash, já é equivalente ao Is, só que é a forma contraída. Você contraiu o It's, It's, It's my life, Bon Jovi, tá, muda o nome aí. Não faça, isso é bem famosa, né, essa tatuagem aqui. Segunda tatuagem que eu vou colocar aqui pra vocês é essa aqui, ó. You only life wants. Qual que é o erro aqui? Você sabe? O erro aqui é o life. Life, essa é a terceira palavra, porque life é vida, né, ah, só tem 1% de life, 2% de life. Ao invés de life, teria que ser live, live. You only live once. You only live once. Compara aí, ó, a escrita, you only live once, com you only life once. A tradução aqui seria, você apenas vive uma vez, você só vive uma vez. Então viver, né, o verbo viver não é life, life é vida, tá, então o certo seria live. You only live once. A terceira, essa aqui é colorida ainda, hein, é a terceira que eu vou mostrar pra vocês, mas antes de mostrar aqui, atenção, clica aqui no primeiro link da descrição, que é o meu curso A Arte da Conversação. Você vai aprender a falar inglês em mais de 20 situações diferentes, pra você não travar mais na hora de falar, pra todos os níveis, desde o básico até o avançado. Clica lá e confere, tá com desconto, ótimo, uma grande promoção, só pros nossos queridos learners aqui deste canal. Então confere aqui no primeiro link A Arte da Conversação. Vamos ver aqui esta tatu que é Knowledge, Knowledge is Power, Knowledge is Power. Na verdade, quando eu bati o olho nessa tatuagem, eu já saquei logo o que a pessoa quis colocar aqui. Na verdade, ela quis colocar a palavra conhecimento. Conhecimento se escreve dessa maneira aqui, que o Flash tá colocando aqui pra gente. Então, Knowledge. Knowledge, essa é a pronúncia. Com o K, mudo, né, ela é uma letra, é uma silent letter que a gente fala, uma letra silenciosa. Então, Knowledge is Power, ou seja, conhecimento é poder. Foi o que a pessoa quis colocar aqui. Só que tem uma grande diferença, né, entre a escrita da palavra Knowledge, como eu apresentei aqui pra vocês, e esse Knowledge que vocês estão vendo aqui. Não tem nada a ver. Então, a pessoa realmente, dá até pra consertar, viu? Dá até pra consertar, só que aí a tatuagem vai ficar meio de, né, fica desorganizada ali no braço. É no braço da pessoa? Parece que é no braço. Então, a palavra vai começar lá atrás, né, no suvaco, assim, finalizando aqui no final do braço. Não vai dar muito bem, não. Knowledge is Power. Mas a frase é verídica. Conhecimento é poder. Vamos aqui pra quarta tatua que, olha só essa aqui. Qual que é o equívoco aqui? Porque, na verdade, o it, ele não vai ter esse apóstrofo e o s. Esse apóstrofo sai e o s vai lá no get. Então, seria it gets better. A tradução seria algo como fica melhor. Fica melhor. Fica melhor. It gets better. It gets better every time I see you. Fica melhor a cada vez que eu te vejo. Então, por quê? Porque o apóstrofo e o s caracteriza o is, né? Como eu falei na tatuagem do João Bob. Então, não tem nada de é aqui. Fica melhor. Esse fica seria o get. E por que ele vai com o s aqui? Porque é terceira pessoa. A gente tá falando de it. Terceira pessoa. Quando é a situação, é um ocorrido, um fato que acontece ou que vai acontecer e fica melhor. Então, é por isso que você coloca o s aí no get. It gets better seria a resposta. A frase certa, né? Olha só essa daqui. Meu Deus, meus queridos Lenners. Olha só. Never don't give up. Never don't give up. Aqui, o errado é o seguinte. Você não pode colocar duas palavras ou duas ideias negativas numa frase em inglês. Que coisa, né? Então, aqui, ó. Never já tem a conotação negativa. O don't também. Então, temos dois negativos aqui. O correto seria never give up. Never give up. Você deve ter visto essa frase antes. Principalmente naqueles Instagrams, né? De motivação e tudo mais. Nunca desista. Never give up. Tem até umas que colocam assim, ó. Never ever give up. Nunca, jamais, né? Desista. Mas aqui é só não desista. Nunca desista. Never give up. Como eu falei pra vocês. Ou você tira o never e coloca don't. Don't give up. Ou você mantém o never. Ou você tira o never e fica só don't give up. Never give up. Nunca desista. Don't give up. Não desista. Aqui, como que eu traduzir isso aqui? Não, nunca, desista. Não tem como isso. Duas negativas em inglês não é aplicado. Então, never give up. Or don't give up. Eu disse que eram cinco tatuagens. Mas eu vou colocar uma bônus aqui. Que eu gostei bastante de pesquisar sobre esse tema. Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2. É muito engraçado. Eu topo fazer. Então, coloca aqui nos comentários. Part 2. Part 2. Tá aqui, ó. Part 2. If you really want another video with this kind of subject. Alright, learners? So, we go to the last one. No pen, no gain. No pen, no gain. Pois é. Sem caneta não tem vitória. É claro que a frase certa, né? No pain. Tá como o Flash colocou aqui pra gente, ó. Pain. Que se refere a dor, né? Então, sem dor não há ganhos. Algo nesse sentido, né? Não tem como você sair vitorioso de uma situação se você não pagar o preço, né? Se você não fazer algum sacrifício relacionado aí com a dor, né? Pain. No pain, no gain. Sem dor não há ganho. Não há vitória. Então, ao invés de escrever pain, com A, I, né? Ele escreveu pen, caneta. Tem uma grande diferença na escrita, né? Então, sem caneta não há vitória. No, no man. No man. No pain, no gain. Como eu disse, eu gostei muito de fazer esse vídeo. Se vocês querem a parte 2, coloca aqui nos comentários part 2. Que eu vou providenciar outro pra vocês. Deixa aqui também outros temas de vídeos que vocês querem assistir aqui no canal. E não se esqueçam, não vai embora ainda. Eu separei aqui. Ah, sofá confortável. Eu separei aqui mais outros dois vídeos. Que com certeza vão te ajudar muito, muito no seu desenvolvimento de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira. That's it for today. Thank you so much guys for watching. Lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.